É, você não me acha bonito? É bonito É, o que mais falta pra você me dar seu whatsapp? Fica mais saudadinho, hein? Pensa o ar Então, fala meu povo arretado, o canal Arretnão está na área e meu nome é Pedro E hoje quem vai comandar aqui sou eu Então vocês tavam aqui de muito, muito mesmo a pegadinha da Dutista Vecano Mulheres Parte 2 E pra vocês que não viram ainda a parte 1, clica aqui nesse card que são mensagens Vocês que são novos aqui no canal, já se inscrevem, senta o dedo nesse like Porque o vídeo tá muito da hora, sério, vocês não tem ideia E eu vou pedir pra que vocês sigam o meu pai no Instagram Esse que tá aparecendo aqui, ó Então chega de emoção, senta o dedo nesse like Que eu vou começar mais um Arretnão por aí Boa tarde Posso fazer duas perguntas pra vocês? É, primeiro, é, você me acha bonito? Ah, eu confio Obrigada É, o que mais falta pra você me dar o whatsapp de vocês? Será que vocês podem me dar? Claro que não Então tá bom Obrigada aí pela pergunta Boa tarde É, posso fazer duas perguntas pra senhora? É, é, você não me acha bonito? É O que mais falta pra você não me dar o seu whatsapp? Eu tava conversando, eu tava vendo E aí, você pode me dar? Não, não pode Por que? Você não me achou bonito, tem que dar Não posso, não, porque você acha que você é bonito, você nem me dá É Então tá bom Boa tarde Boa tarde Boa tarde É, eu posso fazer duas perguntas pra vocês? Diga É Vocês me acham bonito? Oi, o que? Vocês me acham bonito? Se tu é bonito, o seu bem, sim Vamos O teu olhar é lindo Obrigada É, boa tarde Oi, boa tarde É, posso fazer duas perguntas pra vocês? É, vocês me acham bonito? Sim É O que mais faltava pra onde você me dá o whatsapp? Tá gravando? Tá gravando isso? Não Tá Tá não Tá gravando Tá não Tá não, gravando não É, o que mais falta que vocês devem me dar o whatsapp de vocês? É, o que mais falta é a gente Pede celular Hã? Vou colocar Essa aí Como é que eu vou colocar? Vai, coloca aí pra tua câmera Na sua Você olha que é modelo, é? Hã? Modelo, é? Não Tô só uma criança normal pedindo um whatsapp de vocês Não, eu só tô perguntando, porque você era muito tempo, eu pensei que você era modelo e ia se candidatar e pedir votos hoje. É, pode procurar, não tô gravando não. É, rapaz. Eu tô sem WhatsApp, que eu vou tentar na foto. Mas tá muito bem, meu amigo. Obrigada. Tá, por favor, obrigada aí pela pergunta. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso fazer duas perguntas pra senhora? Hã? Posso fazer duas perguntas pra senhora? Pode. É, você não me acha bonito? É bonito, sim. É, o que mais falta pra você me dar seu WhatsApp? Esse desafio. Esse desafio eu sei. Não, não. Então que estamos aqui, que é da onde? O que é aquele moço lá gravando? Eu sei lá. Eu nem conheço aquele cara. O que é aquele moço lá gravando? o que o que o que o que o que você é muito novinho vai dar um número não pode não posso tenho 15 anos é muito velha tenho 12 12 o que é meu tamanho não vou pegar não vou pegar não vou pegar aqui ó pra gente conhecer tá tá brigado eu esqueci só de fazer só mais uma pergunta é uma pegadinha já a gente tá fazendo a pegadinha dessa dessa pegadinha já é parte 2 é pode autorização de imagem de vocês não tá bom obrigado e pode autorizar a imagem de vocês obrigado e pode autorizar a imagem é vocês autorizam a imagem autorização de imagem eu quero ficar com o logo muito obrigado tchau tchau tchau